Momento, curiosidade gastronômica do passeio. A origem do nome pão de açúcar? O nome do pão de açúcar vem da cana de açúcar mesmo. Pessoal, os portugueses roiam a cana, ferviam o caldo e colocavam esse caldo em formas de cone, para esse caldo decantar, descansar. E aí vai limpando esse caldo. Esse caldo, depois de seco, demorava uns 40 dias, mais ou menos, ele tinha uma textura meio bolo, meio torrão. Os portugueses chamavam de pão. Agora, feito do açúcar, pão de açúcar, ao desenformar o pão de açúcar, o formato é bem semelhante ao bolo. Então, gente, existem relatos de uma formação gostosa semelhante ao pão de açúcar. E, ó, para quem nunca viu uma foto de pão de açúcar real e legítima, em frente aqui ao Espaço Cultural da Marinha, tem o prédio do Centro Cultural do Banco do Brasil, o CCDB. No quarto andar do CCDB, tem uma exposição sobre o dinheiro, tá? Desde a sua origem até os meus colegios. E, ó, tem forma de pão de açúcar pra vocês conhecerem, de graça. Vamos por um árvore, pessoal. Ih, que estão aqui, ó. Tá, é surpresa. O que é bom árvore mesmo, hein? Hein, gente? O que é bom árvore, gente? Vamos lá, da Ilha Fiscal, não esqueci não. Gente, o avião vai passar bem em cima da gente. Agora sim vai terminar. Vai passar tão tempo, até não derrubar o ônibus do piloto, hein? Se for o avião da boa, liga o wi-fi. O café internet deles. Estamos nos aproximando novamente da Ilha Fiscal. Não esqueci não, eu vou falar, tá? Aqui, a parte baixa da Ilha das Cobras, né? Estamos passando pelo Arsenal de Parinha do Rio de Janeiro. Pessoal, vamos lá. Onde se constroem, né? Se reparam várias embarcações. Navio letra F, fragata. Navio letra F, fragata. Desbravadora dos mares, batalhos, ativíceis. Navio letra A, aeródromo. Navio letra A, aeródromo. O A-140, navio, aeródromo. O último propósito, o Atlântico. Esse, pessoal, muito propósito. Eu quero dizer, ó, muito importante. Não apela somente com a aeronave, tá? O A-140, claro, o ponto de vista. O A-140, atenção, vai castrindo a Inglaterra. A década de 90, incorporado na linha do Brasil, em 2018. Ele tem 203 metros de comprimento. A maior largura, nós chamamos de boca, 35 metros. O A-140, comporta até 12 helicópteros. E pode interagir, quanto é 7, ao mesmo tempo, no convô. O convé é de voo. Ó, tem um helicóptero aqui, a proa. E tem dois helicópteros à copa, tá? Olha lá, ó. Dois helicópteros lá atrás e um aqui na frente. Além disso, o A-140, comporta, no seu forão, 40 veículos. Entre o vírus, jipes, aviões. Aqui no costado, gente, ó, aqui no casco, né? Duas grandes aberturas, chamamos de berço. Cada berço abriga uma lancha de alto mar. Dá tchau pros meninos, pessoal. Tchau! Tchau! Adoro! Tchau! Pessoal, o A-140, ele tem um suporte hospitalar, aí. Se ele for acionado na questão humanitária, de tsunami, terremotos e inundações, ele salva vidas. A-140, navio, aeródromo multipropósito atlântico. Esse é o maior navio da marinha no Brasil. É o navio Capitânia da nossa esquadra. O Sherwater, gente, é o navio da marinha mercante, tá? Ele é o fichor, né? Trabalha fora da costa. Marinha mercante é o braço civil da marinha do Brasil. Pessoal, precisa nem sair do lugar, só virar o pescoço. Ele é a direita. Marinha mercante é o navio das enxadas, onde funciona o Sherwater, centro de expulsão, almirante, muito em pó. Ali, como o oficial do Brasil, o advogado técnico, complementar a área da saúde, engenharia, escapelães navais, também se formam no Sherwater. Bem à nossa frente, ali adiante, os grandes vindastes, terminal de carga do porto do Rio de Janeiro. E voltando ao arsenal, o navio, letra H, já falei, né? Hidrográfico, hidroxenográfico, né? Lá no DHL. E letra F, também já falei. Fragatas, agora preparem as máquinas, porque passando...